Bom dia, mas para você especialmente, bom dia, seja bem-vindo, estamos felizes aí com o seu retorno, que você deixa saudade aqui, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. É isso, Rafa, a gente vai falar um pouquinho de economia porque começa hoje o calendário para quem tem direito a sacar aquele abono salarial do PIS-PASEP. E aí a primeira pergunta é quem que tem direito a fazer esse saque, né? Então qualquer trabalhador que esteja aí cadastrado junto ao programa PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Esse saque que acontece a partir de hoje e vai até o dia 28 de dezembro desse ano de 2023, ele é referente ao ano base de 2021. Então para você ter direito também a fazer aí essa retirada deste valor, você precisa ter trabalhado no ano de 2021, pelo menos ter recebido dois salários mínimos médios aí de remuneração e ter trabalhado, claro, numa empresa que também contribui para o programa PIS-PASEP. Hoje começa o calendário, então, e entende aí se a gente está falando do PIS ou do PASEP. Qual que é a grande diferença? PIS é relativo àqueles trabalhadores que estão em empresas privadas. E aí, nesse caso do PIS, o calendário vai correr de acordo com o mês de aniversário destes trabalhadores, destes contribuintes. A partir de hoje, dia 15 de fevereiro, pode já retirar, sacar este valor os trabalhadores que são nascidos nos meses de janeiro ou de fevereiro. E aí vai correndo ao longo de todo o ano para você acompanhar o calendário certinho. Você também pode conferir lá no nosso portal de notícias, que é o riquemais.com.br. E aí, no caso do programa PASEP, que é no caso dos servidores públicos, o calendário vai correr de acordo com o número da matrícula. Então, o número que termina ali a sua matrícula vai ter um dia específico. Para hoje, a partir de hoje, que é a primeira data, a gente está falando daqueles que têm a matrícula terminando em final zero. E aí também vai correndo, final 1 é dia 15 de março, e assim por diante, até o final do ano. E aí também todo mundo fica na dúvida, né, Rafa, Riva, qual que é o valor que eu vou poder sacar? Vai variar do seu tempo de contribuição nesse ano básico que a gente está falando, que é o ano de 2021. Então pode variar de um valor aí de aproximadamente 110 reais, para quem trabalhou apenas um mês, né, no ano de 2021, recebeu apenas um salário aí contribuindo com o programa, mas pode chegar também em 1.302 reais, que é o valor do salário mínimo, para quem trabalhou o ano cheio aí, o ano integral de 2021. Para quem ficou com alguma dúvida, pode conferir lá todos os detalhes também no nosso portal de notícias, riquemais.com.br. Volto com vocês. Valeu, Manu, você sabe que aqui a gente está com uma enquete a respeito da questão do estacionamento, que é uma pauta para daqui a pouquinho, os ouvintes estão participando, mas tem muita gente curiosa mesmo, é para saber do teu programa. Eu já sei que no RN Opinião, ontem a turma foi lá pedir um programa para a Manu. O Marco já falou no ar que vem, gente, vem logo. Você pode contar alguma coisa, Manu, ainda não? Dá para adiantar alguma coisa aí para a audiência. Olha, o que eu posso adiantar para a audiência maravilhosa dessa rádio é que a partir de sexta-feira eu fico 15 dias lá no RN Opinião com o Mark Souza, tá, Rafa? O Eduardo Escola vai sair de férias, então eu vou fazer companhia para vocês um pouquinho lá na parte da tarde. Agora, sobre programa novo, eu não posso adiantar nada ainda, daí vocês têm que cobrar do chefe, só quem pode falar a coisa em primeira mão é o chefe de Mark Souza.